E olha, hoje o ministro do desenvolvimento regional, Gustavo Canuto, entrega unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, lá no Rio de Janeiro. Vamos falar com a Alessandra Lago, que traz os detalhes pra gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Bom dia. São 600 apartamentos e vão beneficiar cerca de 2.400 pessoas. As unidades do programa Minha Casa Minha Vida estão localizadas em dois residenciais, o Mandela de Pedra 1 e o Mandela de Pedra 2, que ficam no Complexo de Manguinhos, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Cada moradia está avaliada em 96 mil reais e tem área de 43,95 metros quadrados. Os condomínios têm cinco blocos de cinco andares e dispõem de parque infantil, salão de festas, quadra poliesportiva, centro comunitário e equipamentos para ginásticas para idosos. A infraestrutura conta ainda com pavimentação, drenagem, iluminação pública, rede de energia, urbanização, água e esgoto. A entrega, Renata, será feita pelo ministro do Desenvolvimento Regional, como você disse, o Gustavo Canuto, e está prevista para hoje à tarde. Voltamos contigo. Obrigada, Alessandra.